No tempo, vieram com o Vidal, que tentou uma, duas, três vezes. Com exceção de Bruno Mendes, mantido na lateral direita, Carini trocou o time todo na volta do intervalo. Mas o Botafogo, também modificado, mostrou o porquê o atual vice-líder da Série B, que aos nove minutos, abriu o placar com o Nailor de cabeça. O Corinthians reserva, que teve a estreia do volante Matheus Jesus, teve também dois centro-avantes em campo. E o empate veio justamente numa jogada com eles. Cruzamento de Gustavo e gol de Bocelli. A equipe da casa, no entanto, foi pra cima, levando muito perigo ao gol defendido por Caíques. Até que, aos 47 minutos, após a falta cobrada na área, Eric aproveitou a sobra e, de calcanhar cheio de estilo, fez o gol da vitória. Dois a um Botafogo, pra cima de um Corinthians bem longe do ideal. O que, segundo os próprios jogadores, ainda tem muito o que melhorar. Ainda tem coisas que melhorar. Temos uma semana para encarar e seguir melhorando. Mas, o primeiro tempo, 0x0. E o segundo, com jogadores que são novos, que recém subiu também. É importante que tenham rodagem. E, bueno, se perdeu, mas serve tudo para seguir melhorando. Acredito eu que falta alguns jogadores com características diferentes. De repente, um jogador que espise mais na área, como um segundo atacante. Um jogador que dê mais assistência. Mas, é o que eu falo. Aqui é o Corinthians, então a gente não pode se apegar nisso. Temos jogadores de qualidade. Então, com os jogadores que estão aqui, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor, para que a gente possa ter uma boa sequência na volta do Campeonato Brasileiro e também na Sul-Ambricana. Antes da gente falar do jogo, o que foi jogo treino, né? Vamos mostrar como está a vida do Corinthians nessa retomada do Campeonato Brasileiro e o que vai acontecer já na outra semana, depois da final da Copa América, que será domingo que vem. Vamos ver. A volta ao trabalho não foi lá do jeito que Fábio Carilho esperava. Eu tirei muito tempo nessa parada aí na casa dos meus pais, lá em Sertãozinho, para elaborar um monte de coisa. O Corinthians chegou aqui e foi totalmente diferente. Na questão de jogadores, de perder para a DM, de esperar um pouquinho mais para entrar em campo, já perdi uma semana. Eu ia avaliar mesmo essa condição, e vou repetir, de fazer Clayson e Everaldo juntos, que seria a mudança para que a gente seja mais agressivo, incomodar mais o adversário, infelizmente, meio que estacionou. O Corinthians se reapresentou sem novas contratações, mas com mudanças no elenco. O volante Richard, por exemplo, foi emprestado ao Vasco. O zagueiro Pedro Henrique é um atlético paranaense. O paraguaio Sérgio Dias rescindiu o contrato com o clube. E o compatriota Romero, que segue treinando, mas tem vínculo até o dia 14 de julho, está com os dias contados no timão. Enquanto isso, um reforço já é esperado. O zagueiro Gil, que deve voltar ao clube depois de três anos e meio no futebol chinês. Nas redes sociais, o Corinthians, mesmo que de forma misteriosa, já se manifestou sobre a volta do jogador. Carilli vai trabalhando com o grupo antes do retorno ao Campeonato Brasileiro, dia 14, contra o CSA na Arena de Itaquera. Além de Cássio e Fagner, que disputam a Copa América com a Seleção Brasileira, o treinador no momento não conta com Michel Macedo, lateral que se recupera de problema na posterior da coxa, Jadson com desconforto muscular, Ramiro, que sentiu a coxa, além de Clayson e Everaldo, que fazem um trabalho à parte de fortalecimento muscular. O Corinthians é o décimo colocado do Brasileirão e está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, com duelo de ida já marcado contra o Montevideo Wanderers, do Uruguai, dia 25 de julho, na Arena.